Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? E também com a Tia Graça. Oi, Tia Graça! Oi, pessoal! E hoje nós três iremos escorregar num mega ultra escorregador, só que dentro de casa. Estão preparados? Preparados! O Novote já jogou esse jogo tanto com a Tia Graça sozinhos quanto comigo. Mas hoje, todos nós juntos iremos descer nas super casas. E para começar, eu vou escolher uma casa bem velhinha aqui. Deixa eu ver essa aqui. Essa casa meio enferrujada. Será que a gente consegue chegar até no final? Casa enferrujada? É, eu vou aqui, ó. Coloquei a casa. Está aqui, ó. Vem para cá, pessoal. Aqui, ó. Estou pulando. Bora lá! Eu vou colocar essa casa aqui e todo mundo vai ter que entrar rápido porque ela vai começar a andar, tá? E ela é bem pequena, né? Aham, espero que caiba todo mundo. Aí! Bora, pessoal! Corre! Cadê a entrada? Aqui! Aqui é a entrada! É do outro lado, Tia Graça! É do outro lado! Ei, Tia Graça! Aí! Também entrou! Entrou! Já estou sentada! Pronto! Está todo mundo aí? Aê! Bora ver! É uma casa de madeira. Parece ser uma cabana abandonada, né? É! Tá vendo? O telhado está furado. Bora lá! Eu espero que essa casa dê sorte para a gente e a gente chegue até o final. Lá vai! Ai, ai, ai! Vamos lá! Vai descer! Vai descer! Eita! Nossa! Vou! Ixi, o chão quebrou! Nossa! Fuma assim! Não tem mais piso! Ah, está arrabando! Eita! Eu só não quero que não caia fora do mapa, tá? Bora ver! Eu estou aqui ainda! Eu estou aqui! Cadê vocês? Eu estou aqui ainda! Tu está dentro da casa? Eu estou aqui na minha cadeira! Eu também estou! Minha cadeira está saindo, velhote! O quê? Saiu! Minha cadeira está saindo da casa! Ah, eu não saí ainda não! Mas voltou! Não! Ah! Caiu fora do mapa! Olha isso! A casa virou um furacão, foi se despedaçando e sobrou só a estrutura de madeira da casa! Não deu muito certo, né? E eu fiquei da cadeira junto! Eu também! Sabe o que aconteceu? Eu saí e depois voltei! Ah, foi mesmo! A culpa não foi da gente, foi da casa que foi para fora do mapa! Agora, eu vou escolher! Escolheu aqui esse trailer verde, tá vendo? Ele pode ser um pouco melhor que essa casa! E eu acho que como ele tem rodas, pode ser que dê sorte para a gente! O que vocês acham? É, eu acho que ele é bem legal! E tu, Novote? Eu acho que por ser um carro, é mais fácil, né? De chegar no final com ele! Então, bora! Vai lá! Coloquei! Entrem! Não, você é pequenininho! Vixe! Tem que pular! Pula e entra na casa! Vixe! A Tia Graça ficou! Eu não estou conseguindo entrar! Vixe! Vocês entraram? Eu estou aqui dentro! Entrei! Tia Graça vindo! Pronto! Agora é só sentar aí no sofá ou aqui no chão? Sentei! Sentei no sofá! Junto aqui com o Novote! Vamos lá! Tia Graça! Tá ali, eu estou vendo ela! Ah, tá! Eita! A mesa de centro é tão grande, né? Pois é! Tudo apertado aqui! Eita! Lá vai! Ei! Lá vai! Tá indo... Ih, rodou! Rodou, agora não está adiantando nada! Eita! Está sem desperdação do socorro! É porque eu acho... Que aqui parecem umas pedras! É, eles colocaram isso de propósito para atrapalhar a gente! Eita! Mas a gente está indo! Essas bolas de borracha? Baixas no céu, sei lá... Ah, não! Cadizão! Galera, a gente não está com sorte! A gente não passa nem da primeira etapa! O que é isso que está acontecendo? Eu acho que a casa está errada! Tem que pegar uma casa maior! Eu acho que eu podia escolher agora, né? Tá, vai, Tia Graça! Escolhe uma casa aí! Vamos lá! Essas casas todas são de graça? Não! Só até essa vermelha! Até a vermelha! A outra precisa ganhar uma vitória para poder escolher! É, velhote, eu vou escolher essa aqui que está na frente, ó! Ah, essa aqui é boa, bora! Pronto, já entrei! Tem quatro cadeiras! Senta aqui! Aqui, senta aqui! Pronto! Eu vou sentar dessa aqui, ó! Eita! Na fila aqui, parecendo... Tá escola! É mesmo! Essa casa é tão grande, mas não tem nenhum móvel! Só tem cadeira, ó! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cadeiras dentro! Pois é, não tem nenhuma mesa, né? Pois é! O trailer estava melhor que isso! Agora tem muita janela! Aham! Será que vai dar sorte porque a casa é pesada? Eita! Começou! Eita! O piso já foi! Eita! O que está acontecendo? Eita, virando! A metade da casa já foi! Está voando, está voando! Olha o telhado! Ih, agora acho que nós vamos! Será que a gente chega? Eu acho que essa aí não vai sair, não! Acho que vai cair no além, não! Ah! Não! Vou! Vou! Fica no meio! Aí! Voltou! 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 Boa! Aí, aí! Vamos passar para a segunda etapa, será? A gente está bem, eu acho que consegue! Eita! A chaminé está inteira! Não! Não! Não acredito! Galera, a gente não está com sorte! As nossas casas, nenhuma funcionou! Agora, Novote, é a tua vez de escolher a casa! Qual vai ser? Ah, eu vou escolher essa casa aqui! Hum! Não tem a segunda fileira? Certo! A penúltima, que é essa aqui, que é quadrada, assim! Que é meio verde? Isso, que é dois andares! Tá! Vou apertar! Eita! Entra aí! Corre! Cadê? Aqui! Aqui a porta! Entra aqui! Olha, tem um fogão, geladeira! Que casa legal, né? Aham! Pelo menos tem geladeira, fogão! Dá para fazer um lanchinho aqui! Olha, não é possível que não dá! Tem cama! Mas já está saindo ali as coisas! Como assim? Mal está andando e a casa já está se destruindo! Essa casa é feita de quê? Desopor? Eu achei isso! Lá vai! Lá vai! Agora vai dar certo! Bora lá, pessoal! Torçam pela gente! Lá vai! Vai começar! Eita! Eita! Ixi! O móvel da televisão já caiu tudo! Eu vi cama voando! E a gente vai dizer... Eu saí da casa! Eu saí da casa! Eu já fui sacada da casa também! Eu também! Eu estou aqui na casa ainda! Vocês estão onde? Eu estou aqui! Minha cadeira está voando aqui! Ah! Eu já caí! Eu estou aqui ainda, pessoal! Na casa! Eita! Agora só ficou uma cadeira! Eu também! Eu já... Ixi! Eu voltei! Eu caí! Eu perdi também! Tu tá no voto ainda? Perdi! Nossa! Pessoal, a gente não passa! De nenhuma! Pera aí! Que agora... A casa que eu escolhi vai dar certo! Vocês estão vendo... Essa casa aqui com teto amarelo? Teto amarelo? Laranja? Sei lá! Assim! Ela é bonita! Essa aqui eu acho que vai dar certo! Então venham pra cá! Vou apertar! Posso? Pode! Vai! Entrei na casa! Uhul! Aqui! Eita! Entrei! Eu vou ficar aqui, ó! Eu não estou conseguindo... Então eu vou subir! Eu estou aqui na parte de fora de casa, ó! Eu vou me deitar! Olha que legal aqui em cima, velhote! Eu estou em cima com o navote! Ele dá uma câmera na outra! Olha eu aqui, ó! Estou vendo vocês pela janela do vidro aqui, ó! Vocês podem me ver aqui fora da casa! Estou na porta, vigiando aqui! Estou na porta? O que é isso, velhote? Eu acho que tu está... É tipo... Tem uma mini casa? É uma casa de cachorro e uma... Sei lá! Uma mesa aqui fora? Não sei! Eu acho que eu vou arrancar, velhote! Eita, velhote! Tu vai sair, eu acho! Ah, não! Eu saí! Eu estou aqui em cima de uma mesa! Vixe! Eu acho que eu não fiz uma boa escolha! Não! Eu estou aqui ainda! Estou bem, estou bem! Poro, poro, poro! Está bem ainda! Está bem a graça aqui, né? Não! Eu perdi! E vocês estão ainda aí? Perdemos! Nós caímos aqui fora! A casa caiu! Poxa! A casa caiu! A casa caiu, literalmente, né? Poxa, galera! A gente não está conseguindo ganhar nenhuma! O que está acontecendo com a gente? Que difícil, hein? Pois é! Minha vez agora! É! Tinha graça, só que antes de escolher a casa, vamos pedir aqui o like para o pessoal! Vou contar até três e você deixa o like aí! Vamos lá? Um! Ok! Um! Dois! Dois! Três! Três! Obrigado pelo seu like também! Não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se! E o Novote tem um canal chamado Joga Novote! Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais! Que agora a tia graça vai escolher a casa dela! Qual é a tia graça? Escolhe uma casa aí! Sabe o que é a casa? Eu vi essa cabana aqui ao lado dessa que a gente escolheu! Muito legal! De madeira? De madeira! Tá! Mas ela está novinha! É! Vamos lá! Essa aqui é uma cabana nova porque a gente já foi na cabana velha! Então pode pisar, tia graça! Aí! Bora! Bora! Vamos! A casa se mexeu! A casa se mexeu! Aqui! Pronto! Já entrei! A tia graça! Vem tia graça! Vem tia graça! Pula! Pula! Tia graça! Não! Tia graça! Tia graça! Vai! Entrou! Entrou! Entrei do in! Ah! Quando eu consegui entrar! A tia graça veio para o teto! Foi para baixo! Não achou a porta mais e agora deu certo! Vamos lá! Eita! Agora vai dar certo! Vai cair! Escorregamos! Começou! Eita! E eu já fui para fora da casa! Estou chegando as cadeiras! Eu já saí! Eu já saí da casa! Mas eu estou aqui ainda no mapa! Eu também estou! Da pista! Eu também! Eu estou na frente de vocês! A cadeira! Ah! Já perdi! Eita! Eu estou voando aqui! Lá vai! Lá vai! Lá vai! Não! Eu vou ganhar! Vou ganhar! Ah! Eu não perdi! Poxa! Quem ganhou? Quem ganhou? Ninguém! É! Todo mundo perdeu! Ah! Todo mundo! O negócio é que quando a gente está na cadeira e encosta naquelas pedras, suga a vida da gente e a gente perde! Poxa! Agora, Novante, é a tua vez! Qual casa tu quer? Não tem a casa velha que foi a primeira que a gente escolheu? Aham! Do lado dela, uma de telhado vermelho! Tá! Vou pisar! Porra, 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 porra! É enorme! Aqui, ó! Casa grande! Onde é a porta? É aqui, ó! Já estou sentado em um sofá, acomodado! Tem uma cadeira aí, Tia Graça! A casa bonita, né? É! Tia Graça senta na cadeira, senão tu vai cair! Tia Graça foi lá para a cozinha! Onde é que tu vai cair? Eu vou ficar na geladeira! Ah! Estou sentada na mesa! Aí, agora sim! Vamos ver! Eu acho que essa casa vai dar certo, hein? Ixi, a mesa já sumiu! Não, tá aqui! Tô assistindo televisão! Eu também tô! E eu tô esperando a comida! Estamos aqui! Pedimos comida pelo delivery! Agora estamos esperando se... A comida não chega na casa! A casa vai ter a comida! Bora! Eita! Eu acho que essa vai dar certo! O que foi isso? Eu acho que vai dar certo! Ih, pedaço do telhado já foi! Ei, mas tá descendo! Tá descendo! Tá dando certo! Tá dando certo! Tá voando! Tá voando, velhote! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Para cá! Para o meio! 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 Volta! Não acredito! Galera, essas casas nenhuma! Para o préstino é tão difícil chegar até lá! Não sei como a gente chegou, né? Pois é! Agora eu vou escolher uma aqui que vai dar certo! Cliquem aqui nessa aqui que tá... Ó, me sigam aqui pelo caminho! Vocês estão vendo? Me sigam! Me sigam! Me sigam! Me sigam! Como eu entrei no grupo do jogo, eu posso pegar essa casa bem aqui! Então, posso apertar? Pode! Vai! Entra aí! Entra aí! Ixi! Eita, que bonita! Tem a árvore até! As árvores já quebraram ali, não sei como! Tá todo mundo aí? Olha, tem aqui! Aqui é o quê? Eu não sei! O que que é aí? É uma sala! Ah, aqui é a garagem! Ah, é uma garagem mesmo! E aqui? Cadê? Eu tô no banheiro, Tia Graça! Ai, eu... Eu entrei no banheiro! Eu assentei aqui na mesa! O Novote tá no banheiro! Cadê? Onde que é o banheiro? Não sei nem onde que é o banheiro dessa casa! Essa porta aqui ao lado, ó! Ah! Ah, tá! O Novote no banheiro! Quem viu o Novote no banheiro comenta! Eu vi o Novote no banheiro! E agora, bora! Tá cedo! Eita! Lá vai! Ih, já quebrou! Ah, já foi embora! Eu não acredito! Eu já saquei! Eu já tô jogada fora! Eu tô aqui ainda! Mas só que... Eu espero que dê certo! Mas eu... Ih... Ih... Voltei! Voltei! Ah, mas perdi! Porque bati na pedra! Essa pedra aqui atrapalha muito! Não! A casa caiu fora da pista! Eu tô aqui ainda! Vocês estão ainda? Eu perdi já! Passei! Eu tô aqui ainda, ó! Eu vou pra segunda fase, eu vou! Só que minha vida tá vermelha! Passei! Ih, cuidado! Alguma coisa já era! Ih, então eu tô aqui, ó! A parte do rio! Eita, velhote! Que legal! Será que eu vou ganhar? Eu acho! Eu espero que ganhe! Vai lá, velhote! Tu consegue! Eu vou conseguir, pessoal! Olá! Será que aqui é o final? Eu acho que eu cheguei no final, hein? Chegou? Eita! Peraí, deixa eu só ver! Só ver! Eu tenho que chegar até lá porque tá deslizando! Vamos ver! Eu tenho que conseguir, pessoal! Por favor! Aí eu vou poder escolher novas casas! Eita! Valeu! A gente pode ir! Valeu? Eu não sei! Deu certo? Quantas vitórias tu tinha? Sei lá! Eu tô aqui no meio! Ó, cheguei num lugar! Return to spawn! Ganhei! Eita! Chegou! Ganhou! Ainda voltou com vida! Então eu posso escolher novas casas! Bora pra essa aqui, ó! Tem uma mansão aqui! Essa daqui, pessoal! Cadê vocês? Cliquei aqui nessa branca, sabe? Que é toda chique, bonita! Ah, tá! Vamos! Aí, vou apertar! Posso? Pode! Apertei! Eita! Bora! Corre, corre, corre! Que legal! Eu vou ficar no sofá! Vou ficar aqui na mesa de escritório! Eu vou lá pra cima! E eu vou me deitar nessa cama! A Tia Graça já deitou na cama enquanto, ó! Não! Essa casa tá com cara boa, hein! É! Deitou, Tia Graça? Tia Graça! Vai no banheiro, então! Não consegue deitar na cama! Aqui embaixo tem um... Ih, Tia Graça! Aqui embaixo tem sofá! Vem pra cá! Ih! Começou! Ih! A Tia Graça saiu! Oh! Fui jogada! Demorei muito a arranjar um lugar! Ih! Então... Eu tô voando no sofá! Socorro! Eu tô aqui na casa ainda! Eu tô indo! Eu tô indo! Ih, a casa caiu fora! O sofá voador! Ah, perdi! Não acredito! Então vamos lá! A Tia Graça vai escolher uma outra casa! Qual que ainda não foi? Deixa eu ver aqui! Ih, velhote! Tem uma cadeira aqui! Será? Mas só dá pra ir uma, é? É! Então bora na cadeira! Vai! Bora! Lá vai! Posso apertar? Pode! Pegue! Tia Graça vai... Tá no! A cadeira tá indo, Tia Graça! Pega ela aí! Vê se a Tia Graça consegue pegar ela! Deixa a cadeira! A cadeira fugiu! E quer a fujona? A cadeira é a fujona! Vem aqui! A Tia Graça correu, deixa a cadeira! Agora eu vou levar a minha cadeira também! Tchau, Novote! Ah, eu tô citada já! Conseguiu? Peguei! Consegui! Lá vai descer! Tchau, Novote! É a minha! Eu quero a minha também! Eita, já quebrou! Já quebrou! Como assim? A pedra quebra! É rapidinho, né? É muito ruim! A cadeira não vale nada! É ruim? É feita de isopor? Não vale nada a cadeira! Lá vai! Eu vou tentar! Espero que dê sorte! Porque eu cheguei até o final, sabe como? Sozinho, sem casa! Pegou de novo a cadeira? Peguei isso aqui! Ih, a cadeira já quebrou as pernas! Agora eu tô aqui! Bora ver se vai chegar! Eu tô de cadeira! Agora eu vou cair no escorregador! Não deu certo! Não deu certo! Vamos ver se eu consigo! Ah, eu vou tentar de novo! Vou tentar de novo! A tia Graça na cadeira! A cadeira correu! A tia Graça correu atrás da cadeira lá, ó! Já quebrou tudo aqui! Sentei! Sentei! Ah, tem uma aqui! O que é isso? Perdi já! Essa aqui já foi? Essa aqui já foi! Enquanto a tia Graça vai, Novote! Bora nessa aqui, ó! Tá vendo? Ei, a cadeira já quebrou! Eita, essa é bonita! Essa é bonita! Bora! Eu já sentei aqui no sofazinho! Eu tô indo! Só com o assento da cadeira! A tia Graça vai conseguir! Então, bora! Caiu? Aonde? Já perdi! Caiu! Ah, tia Graça, a gente tá saindo numa casa agora! Será que tá pra eu ir? Corre, tia Graça! Corre, tia Graça! Vem, vem! Vem, tia Graça! Corre, corre, corre! Aí, a porta é do lado! Vem! Boa! Mas... Aí! Aê! Aê! Aqui! Ó, tia Graça conseguiu! Bora! Agora vai dar certo! Eita! 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 Essa casa é lindona! Essa casa é bonita, hein? Eu acho que vai dar certo! Vai dar sorte pra gente! Bora, casa! Oi! Tu ficou em um lugar, eu acho que fácil de sair daí! Será? E se virar de cabeça pra baixo e o telhado que quebrar? Eita! Vai dar certo, vai dar certo! Vai dar certo! Eu acredito! Vixe! Ai, ai, ai! Não vou, casa! Eu vou, casinha! Casinha! Não! Fica nessa parte! Casinha, você prometeu pra gente que não ia quebrar! Velhote! Oi! Eu acho que a gente tenta de novo nessa casa! Será? Porque ela é resistente! Ela é resistente! Bora lá! Ó, tia Graça, ela tá do lado do telhado vermelho, tá? Vamos lá! Eu vou apertar! Ah, essa casa vai dar sorte pra gente! Agora eu vou lá pra cima! Tchau! Eu quero subir! Ah, não deu! Eu vou sentar no sofá! Tô comendo pizza! Tô sentado no sofá! O que é isso aqui? Cadê? Onde é que tem pizza? Eu tô aqui sentado no sofá que vocês estavam! Eu tô aqui no sofá! Na sala! Eu tô doidoado! Olha, me olha! Aqui é o Novote! Tem pizza, tia Graça, aqui, tá vendo? Ah, tô vindo a pizza! O Novote ali com um pedaço de... Quer dizer, uma pizza inteira, né? Será que dá tempo eu ir pra aí? Tia Graça, acho que não, hein? Cuidado! Lá vai, vai começar! Eita! Essa casa... Vai dar sorte, será? Olha, eu acho ela, assim, bem resistente! Pelo menos ela caiu e não quebrou, né? É mesmo? Eu tô achando que ela vai dar certo! Será que a gente vai conseguir passar? Se ela for pelo lado, assim, dá! É o negócio dessas pedras aqui que atrapalham muito! É! Eu acho que... Será que alguém vence esse jogo? Já! Já venci! Esse caminho de vídeo é todo fechado! Como é que vai pra lá? Eu acho que tem que ter 10 vitórias pra conseguir pra esse novo escorregador! Pessoal, agora vamos pra esse prédio enferrujado! Parece que ele pegou fogo! Bora lá! Eita! Tá pegando fogo! Bora, Tia Graça! Pegando fogo! Vai dar certo! Sentei! Tia Graça já tá ali no meio, cuidado! Vem no bolso! Tia Graça já tá pegando fogo! Ah, entrei! Vai virar um cometa! Olha isso! Uh! Olha! Tá subindo! Mas é um fogo falso! É um fogo falso! Bora! Ei! Vamo nós! Será que dá certo? Que o prédio já tá todo quebrado! Tá acabada mesmo! É! Agora vai, agora vai! Eita! Eu já saí! Eu também já! Tia Graça saiu! Ah, não acredito, galera! Eu tô indo junto com o fogo! Eu tô aqui ainda na minha cadeirinha! Vai, cadeirinha! Eu perdi já! Cadeirinha, cadeirinha! Uh! Caí! Eu tô aqui ainda! Eu tô aqui ainda! Ah, não! Perdi! Agora eu perdi! Caiu o velhote! Poxa! Voltei, ó! Eu ia junto com o fogo! O fogo andando junto comigo! Agora, pessoal, pra última rodada, vamos nesse trailer que tem piscina e tem carro! Bora lá? Coloquei! Bora! A piscina tá andando! Vixe! Eu vou na piscina! Será que é uma boa? Eu vou entrar na casa logo! E se eu entrar no carro, será que dá certo? Entrei no carro! Tô no carro! Boa! Acho que eu tô protegido aqui! E aqui, o que é que tem? A banheira! Eita, o carro saiu! Eu tô sozinho no carro! Cadê? Não tem lugar pra sentar, não? Eu tô na banheira! O trailer vai se destruir antes de sair! A casa tá se acabando antes de descer! Eu tô num carrinho! Vai dar certo e sorte! Bora! Eita, que isso? Estaram na frente! Eu tô! Eu vou ganhar! O carro tá se despedaçando! Ai, ai, ai! Eita, vai cair! Eu saí da casa! Saiu! Ah! Eu fui sacada! Eu fui lançado! Tá dando certo aqui! Eu também fui lançado porque não tinha teto! Ah, não! Fui jogado também! Poxa! É, mas pelo menos... Não foi a boa escolha! É! Pelo menos uma chance a gente ganhou! E gostaram do jogo? Sim! Gostamos! Muito difícil, né? É! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado! Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho! Tchau, pessoal! Tchau!